E aí galera aqui do meu canal tplaygamer.br, beleza? Aqui quem está falando é o Guto para mais um vídeo de GTA 5 online e com mais uma corrida, né? E o nome dessa corrida aqui agora é Off Top Bike Parkour, olha só o nome, né? Estamos aqui com a Ellen e o Rodrigo novamente, se apresenta aí Ellen. Então vamos lá, concluí. Pela imagem ali vocês veem que tem uma rampa ali super extraordinária. Ali parece que... É, de moto. Você não colocou moto personalizada, né? Eu não vi, Guto. Tá bom. Vai. Três mil agora, de aposta. Eu vou perder meu dinheiro todo, cara. Não, dois e quinhentos, vai, dois e quinhentos. Eu vou apostar sem conto com o Rodrigo. Fala pra ele. Eu vou dar também. É o que que ele perguntou, Guto? Eu perguntei e fala pro Rodrigo que eu vou apostar com ele duzentos contos. Vou apostar com ele duzentos contos. É isso aí. Beleza. O Rodrigo com essa parada de não ter o Retreat Play 3, que é foda. Muito louco, né? Começamos bem. Começamos bem. Mas faz parte. Tem muita corrida bugada, assim, sabe? Que a gente já... Morre de propósito. Não tem outro jeito. Mas pegando o Checkpoint é o mais importante. Ó. As rampinhas da hora, hein? Gostei de ver. Uh, que delícia, cara. Ainda deu tempo. Guto. Guto. Como que é? Tio Guto curtiu. Jail também. Eu? Sai fora. É, tio Guto. Isso é coisa do Rodrigo. Nossa, eu tô mitando aqui, velho. Você precisa de ver. O Rodrigo perguntou se você curtiu Jail. Só. Ele tá te ouvindo. O Rodrigo tá me ouvindo? O Rodrigo tá me ouvindo? Tá. Você ouviu, né, Rodrigo? Tá me ouvindo, né, Rodrigo? Como é que ele falou? Jail são gutão. Legal, cara. É, Jail são gutão. Rodrigão. Putz. Onde eu fui com essa bicicleta sem freio? Não. Tem como escutar, Rodrigo? Fala alguma merda aí. Não. Repete isso, cara. Repete. Bosta. Fala mais perto do headset, velho. Pra mim entender. Aí, pronto. Curtir essa corrida, hein. Curtir essa corrida, hein. Ainda não passei, não. Assim, ó. Ah! Quais foi ele, velho? Calma, ele. Eu não tô entendendo por que a moto não tá inclinando essa bosta. Virou um boneco inflável ali morrendo. Agora? Vamos tentar pegar a distância aqui, vai. Vai ser foda mesmo, hein. Calma. Muita calma nessa hora. Nossa. Consegui, 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 consegui. Tem que subir fazendo macumba? Aqui, essa aqui que é a rampa que mostrava na imagem. Daorita essa corrida, viu, velho? Morri. Cheguei em segundo. Tá valendo. Não tem como cortar esse... Essa câmera que dá pra mim ver que ainda continua na corrida, não, Eli? Cortar essa câmera aqui? Não tem como, né. Depois desse patch 1.16, a Rockstar colocou esse negócio. Não curti muito não, hein. Tá bom, o Rodrigo terminou. Fiquei em primeiro. E é isso. Então, galera, era isso que eu queria mostrar pra vocês nesse vídeo. Corrida bem da hora. Curti pra caramba. O link dela vai estar aqui na descrição do vídeo, se possível. E também o link para o meu Facebook, a minha fanpage e a página parceira do canal. O comando do canal também vai estar aqui na descrição, se vocês quiserem ser um membro. E é isso. Se curtir, não esquece de avaliar. Clicando no gostei para ajudar na avaliação e na divulgação do vídeo do canal. E... Só. Fala, tchau, Yelen. Tchau, tchau, gente. Falou. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau.